Olá, salve, salve! Eu sou o Renato Braga e estou aqui mais uma vez com videoaula para ajudar você que vai fazer o concurso do IFAM. Pois é, nós estamos juntos nessa caminhada. Eu sempre gosto de alertar os nossos alunos a importância da resolução de questões relacionadas aos assuntos do programa. Até mesmo por isso que nós lançamos dois aulões, um que vai acontecer no dia 4 de agosto e outro que vai acontecer no dia 11 de agosto. Dois sábados inteiros onde eu estarei respondendo questões. Um aulão é sobre fundamentos do patrimônio cultural e o outro aulão é sobre gestão e administração pública, cujo programa está enorme e cheio de detalhes, não é mesmo? Durante esses aulões a nossa meta a resolução de 50 questões, questões do estilo SESP, pensantes e que certamente vão ajudar você a não ter surpresa na prova. Corra logo e se inscreva nos nossos aulões porque as vagas são limitadas. Eu agora quero conversar com você sobre simulado número 2. Vamos juntos responder este simulado. E eu começo dizendo para vocês o seguinte, na primeira questão nós temos, em se tratando de proteção ao patrimônio cultural brasileiro, o instrumento adequado é o tomamento, sendo inconstitucional a utilização para tal fim da da desapropriação. Ora, esta questão está de fato, está de fato errada. Por que ela está errada? Gente, porque tanto o tomamento quanto a desapropriação são instrumentos que podem ser utilizados na proteção do patrimônio cultural brasileiro. Isto mesmo, o tomamento é o mais comum, mas a desapropriação também pode ser utilizada. Qual é a lógica? Quando a restrição imposta pelo Estado sobre aquele bem é uma restrição total, a hipótese será de desapropriação. Como assim? Imaginem vocês que eu tenho uma casa que ela foi tombada, né? Uma casa que foi tombada. Por quê? Porque apenas eu não vou poder mudar a fachada, eu vou ter que conservar o bem, mas eu vou poder continuar usando a casa normalmente. Então, neste caso, é uma restrição parcial. Logo, o tomamento resolve. Mas imaginem vocês uma situação em que eu vou ficar, eu vou estar impossibilitado de utilizar aquele bem. Imaginem vocês uma situação em que eu vou ficar impossibilitado de utilizar aquele bem, porque, por exemplo, as pessoas não podem pisar no chão na minha casa, porque eu preciso conservar aquele piso que foi colocado pelos portugueses quando estiveram aqui no Brasil. Então, numa situação dessa, a restrição é total. Portanto, a hipótese será de desapropriação. Então, anote aí. Quando a restrição for total, o instrumento utilizado é desapropriação. Quando a restrição for parcial, o instrumento utilizado será o tombamento. Mas lembre-se sempre que tanto tombamento quanto desapropriação são apenas exemplos de instrumentos que podem ser utilizados na preservação e proteção do patrimônio cultural brasileiro. Vamos, então, para a segunda questão. E o que é que aparece aqui para todos nós? O tomamento poderá incidir sobre bens móveis e imóveis. Isso mesmo. O tomamento pode ser sobre bens móveis. Já tivemos na história do Brasil três jarras de louça da fábrica de Santo Antônio do Porto que foram tombadas. Essas três jarras de louça, inclusive, estão localizadas lá no estado da Bahia. E são bens que estão tombados. Então, eu posso ter o tomamento incidindo sobre bens móveis e sobre bens imóveis, sobre bens públicos ou bens particulares. Mas cuidado, porque na prova precisamos trabalhar com a respiração. Trabalhar com a neutralização da ansiedade. Para evitar que a pessoa que tem um conhecimento não tenha um desempenho satisfatório. Porque, às vezes, a pessoa está tão afoita que ela não termina de ler assertiva. Então, acompanha o que diz. O tombamento poderá incidir sobre bens móveis e imóveis públicos ou particulares. Mas, o final diz, mas sempre sobre bens materiais. É aqui que está o erro. Porque o tombamento pode ser sobre bens materiais e bens imateriais. Portanto, o controle da respiração, né, está concentrado numa prova. É fundamental para um bom desempenho. Vamos, então, já que o item 2 ficou falso, vamos para a questão número 3. A competência para instituir tomamento é comum. Ela é da União dos Estados, Distrito Federal e Municípios. O que você acha? É claro que essa questão está correta. Por quê? Porque cada ente poderá declarar o tombamento sobre bens que digam respeito ao seu peculiar interesse. Por exemplo, o município poderá declarar tombamento em relação a bens que digam respeito ao patrimônio cultural local. Então, é muito importante dizer isso para vocês. Agora, quando disser respeito a uma questão nacional, macro, aí será a União. Então, todos os três, ou melhor, os quatro índices federativos, tanto a União quanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, podem instituir tomamento. Mas preste atenção. O que nós temos diferente é quando nós falamos na competência legislativa concorrente. Legislar concorrentemente sobre a questão do tomamento, aí, legislar concorrentemente é competência da União, Estados, Distrito Federal. Não entram os municípios. Mas vamos, então, para a questão do número 4. Vamos gabaritar esse simulado, hein, galera? Questão número 4. As obras de origem estrangeira, que pertencem às representações diplomáticas ou consulares, que estão acreditadas no Brasil, podem ser objetos de tomamento, pois, como estão localizadas no território brasileiro, estão sujeitas à soberania da República Federativa do Brasil. Então, acompanhe o que eu estou dizendo. As obras de origem estrangeira, que estão localizadas nos consulados e embaixadas diplomáticas, estas obras podem ser objetos de tomamento, é o que está dizendo a questão número 4. O que você acha sobre isso? É claro que essa questão está falsa. Embora a questão tenha apresentado todo esse enfeite, dizendo que pode ser tombado sim, porque essas obras estão dentro do território brasileiro e tem a soberania, tudo isso é o CESP falando bonito para tentar induzir você a erro. Mas o CESP não me engana. E o CESP também não vai te enganar. É importante que você conheça o Decreto-Lei nº 25, de 1937. E lembre que tem algumas obras, alguns bens que estão expressamente excluídos do conceito de patrimônio cultural brasileiro. Uma das hipóteses é exatamente esta. Os bens que pertencem às representações diplomáticas ou consulares que estão funcionando, que estão acreditadas aqui no Brasil. Também vamos excluir desse conceito aqueles bens que estejam sendo utilizados como adorno, como decoração de veículos que pertencem a empresas estrangeiras que desenvolvem carreira aqui no Brasil. Também vamos excluir os bens que foram trazidos para exposições comemorativas. Como acontece muito aqui em São Paulo, é muito comum a casa do Japão, a Japan House aqui na Menina Paulista, é muito comum esta casa receber peças, obras do Japão para algumas comemorações e para algumas exposições. Então, neste caso, estas obras de arte não vão integrar o patrimônio cultural brasileiro e logo não poderão ser objeto de tombamento. É importante também dizer que não serão objeto de tombamento aquelas obras que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno, para decoração dos seus respectivos estabelecimentos. Quem está dizendo essas situações de exclusão não é Renato Braga, é o próprio Decreto-Lei nº 25. Eu não admito que você vá para a prova sem conhecer tais hipóteses. É um boicote, pessoal. É você se boicotar, é você boicotar a sua aprovação. Você precisa fazer o roteiro certinho. Quem faz o roteiro certinho na aprovação, passa no concurso com tranquilidade. É isso que eu estou aqui para buscar ajudar você. Está certo? Vamos juntos. Em vez do medo, a fé. Vai dar certo. Na questão nº 5, tão cobrada pela banca do SEBRASP, isto é, SESP, temos uma questão jurisprudencial. Porque eu já cansei de dizer e vou continuar repetindo até que você internalize isso. Quem estuda para a prova do SEBRASP tem que saber lei, a norma atualizada, a doutrina e a jurisprudência. Nessa questão nº 5, nós temos, segundo o STJ, os municípios podem realizar tomamentos sobre bens dos estados. Gente, essa questão está certíssima. Mas sabe por que muitas pessoas erram na prova? Porque elas confundem com a hipótese da desapropriação. Na desapropriação, realmente tem uma lógica, que a União só pode desapropriar bens dos estados e dos municípios. Os estados só podem desapropriar bens dos municípios. Os municípios não podem desapropriar bens dos estados. Os estados não podem desapropriar bens da União. Porque é uma relação do íntimo mais abrangente por desapropriar bens dos íntimos menos abrangentes. Neste caso, nós não estamos falando de desapropriação. Porque lá você tem a transferência da propriedade. Aqui não. Aqui é tombamento. O município vai continuar proprietário do bem. O estado vai continuar proprietário do bem. Então, só vamos ter restrições. É por isso que o município pode tombar um bem do estado. O estado pode tombar um bem da União. Esta questão vem direto na prova. Se ligue. Vamos para a questão número 6. Com o tombamento, a coisa tombada se torna um bem público. O que você acha? É claro que esta questão está errada. O tombamento não transfere a propriedade do bem. Se o bem é público, ele vai continuar sendo público. Se o bem é particular, ele vai continuar sendo particular. O tombamento só altera o que? O tombamento só altera a questão de impor algumas restrições. Alguns efeitos daí decorrentes. Que certamente nós falaremos lá no nosso aulão. Porque cai muito no CESP. Na questão 7. O poder público tem o direito de preferência na aquisição de bens tombados. Esta questão está dizendo o que para você? Está dizendo que na hora que um bem está tombado e o proprietário vai vender este bem, vai alienar este bem. A questão está dizendo que o poder público tem preferência para comprar este bem. Gente, esta questão está falsa. Cuidado com o acesso às videoaulas e dicas no YouTube. É preciso saber garimpar. E por que estou dizendo isso para você? Porque vi recentemente uma videoaula em que havia referência de que o poder público teria este direito de preferência. Veja, esta videoaula não estava atualizada. É por isso que nós temos que ter o cuidado no momento que vamos garimpar o nosso canal de orientação na preparação. No passado, realmente o poder público tinha este direito de preferência na aquisição de bens tombados. Mas com o novo Código de Processo Civil, o artigo 22 do Decreto-Lei 25 de 1937 foi revogado. E o CESP pode cobrar exatamente isso para avaliar se você é um concurseiro antenado e fazer a diferença no resultado da sua prova. Na questão número 8 nós temos, em caso de transferência de bens tombados, o alinante deverá, dentro do prazo de 30 dias, fazer constar do registro a mudança de propriedade sobre pena de pagar uma multa de 10% sobre o valor do bem. Você acha que esta questão está falsa ou errada? O estilo CESP de ser, às vezes, traz uma sutil pegadinha. Esta questão trouxe uma sutil pegadinha. Na verdade, a obrigatoriedade de transferência, de quando ocorre a transferência, comunicar de que aquele bem tombado teve o seu proprietário transferido, houve mudança proprietária. Realmente existe esta obrigatoriedade sobre pena de pagar uma multa de 10% sobre o valor do bem, se esta alteração, se esta notificação não foi feita no prazo de 30 dias. Mas o erro desta questão é que esta obrigatoriedade não é de quem está vendendo, é de quem adquiriu o bem. É do adquirente. Por isso é que esta questão ficou falsa. Vamos para a questão número 9. Afinal de contas, no meu aulão serão 500 questões só sobre patrimônio cultural. Será uma forte fonte para que você possa percorrer o assunto de modo pensante e inteligente, de modo criativo e saudável, de modo leve e eficaz. Porque aprovar você é a nossa meta. Olha a questão número 9. O tombamento de bens públicos pode ocorrer de modo voluntário ou compulsório. Nossa, que pegadinha, Renato Braga. Na verdade, o tombamento pode ser voluntário ou compulsório. Mas esta classificação de tombamento voluntário ou compulsório é para os bens particulares. Isto mesmo. Esta classificação de tombamento voluntário ou compulsório é para bens particulares. Não se aplica para os bens públicos. Perdeu essa, não foi? Se ligue! Vamos então fechar esse nosso simulado número 2 com chave de ouro. Está cansado? Vai desistir? Os seus concorrentes continuam estudando. Questão número 10. O tombamento voluntário de bens ocorre tão somente quando o proprietário procurar o poder público requerendo o tombamento. Gente, na verdade os bens particulares podem sofrer tombamento voluntário ou compulsório. Essa questão está falsa porque ela restringiu a hipótese de tomamento voluntário. O tomamento voluntário existe em duas hipóteses. Uma é a que está aqui. Quando o proprietário procurar o poder público requerendo o tomamento. Mas existe uma outra hipótese de tomamento voluntário. Quando o poder público notificar o proprietário e ao notificá-lo, o poder público notificou o proprietário para dizer o interesse dele de tombar aquele bem e o proprietário concordou. Houve a que é sim, seu proprietário. Nesta hipótese também estamos tendo o tombamento voluntário. Pois é, nós terminamos aqui com o nosso simulado número 2. Eu espero ter contribuído na sua aprovação. Se você gostou do nosso simulado, dê um like, poste um comentário e se inscreva no nosso canal. Porque queremos ser um canal mais próximo para a sua aprovação. Obrigado, boa sorte e bons estudos.